Oi gente, vocês estão bem? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, voltei, tá? Tava aí ocupada, não tava com tempo, mas nós já voltamos. Inclusive, eu tô devendo os reacts pra vocês que eu vou postar, prometo, tá? A gente vai reagir hoje, Kawaki Uzumaki Boruto Karma, tá bom? Do Marquinha. Eu assisti Boruto, eu fui até a parte que não lembro mais. Ai, tinha tanto feeder que eu não lembro mais. Não achava Boruto ruim, por incrível que pareça, ao contrário do que muitas pessoas dizem que Boruto é ruim, chato. Eu gostava. O que era ruimzinho mesmo eram os filler ali, mas eu curto filler, então particularmente não era uma coisa que me incomodava tanto. Mas quando tem a morte Kurama, né, eu fiquei sabendo quando eu entrei no meu Instagram, só tinha anúncio disso. Nossa, eu chorei tanto quando eu entrei ver esses anúncios, gente. Era só aquelas postagens, sabe quando ocorre alguma coisa assim que, de geral, começa a postar? Quando eu entrei no meu Insta, era só isso aí. Foi quando eu soube que ia acontecer isso. Então na hora eu parei automaticamente de assistir Boruto, não quis mais de jeito nenhum e eu dropei, né? Mas foi... eu nem cheguei a passar dessa parte. Foi bem antes, eu tava bem antecipada. Mas a galera que tava acompanhando aí já ficou sabendo. Então foi aquela... enfim. E aí eu dropei, gente, eu não continuei, mas eu gostei, né? E o Kawaki era um personagem que eu gostei bastante de conhecer. Ele é brabo. Ele é muito brabo. Eu não lembro muito bem da história dele, eu não lembro muito sobre ele, porque faz tempo que eu assisti, então eu terei que rever pra ver, né? E o bom é que dessa música aqui vai contar a história pra gente aqui, imagino, né? E mais coisas que talvez eu não saiba ainda. Então deixa o like, se inscreve. Lembrando, link dos meus outros canais aqui no Discord, é na descrição do Discord também, né? Então se eu mais enrola, vamos hoje, tem Dragon Ball, hein? Dragon Ball Z, então pra você que gosta de Dragon Ball Z, compare-se. Deixa eu tirar essa metinha. Ai, depois eu tiro. Play. É a metinha da live. Da patroa. Olha aí. Ó! Ah é, no início do EP tem essa guerra deles, né? Tudo que eu sofria Todo dia rapazia Pra chegar aqui Meu pai me vendeu Quem só quer me fez uma cobaia Na palma da minha mão, Deus Eu convivo com karma Ei, vocês já escondam Por acaso vocês são da cara Saiba que a mim eles querem Eu tô fugindo desses caras Agora sei que o karma me rende A maldição devo seguir Meu nome Tanto faz, mas me chamam Ele é tão lindo Eu não gostava dessa mina, não Ela não vai encostar Oh! Ah, é o vaso, eu lembrei Olha que visão Ai, que lindo Mano, eu te amo, Darussi Mano, não cheguei nessa parte não Isso passou nada em mim Mano, o que aconteceu com o Boruto? O louco, controlado Lute contra isso Ande, controle seu corpo Tá sem o seu renegar Naruto sem a Gura Não podemos voltar Então, Boruto, oh Não percebi que precisava de alguém No mundo, no mundo Pra vencer o karma Então te ajudarei, eu juro Mas que estado lamentável É esse que eu tô agora Sem o karma, eu não sou nada Gente Gente Enrique Mendonça, olha Eita porra Entendi agora De novo Como assim? O Henrique Mendonça agora Mano, isso eu não sabia nada Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Meu Deus Que loucura Que que é isso? Mano Meu, o que que tá acontecendo com o Boruto? A ele Mano, eu não tô entendendo nada Boruto tá sendo procurado Por matar o seu pai Kawaki Mano, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada Meu Deus Deixa eu voltar aqui Olha, sinceramente Cara, eu assim Eu que eu lembro Eu lembro do Kawaki Eu lembro que eu gostei muito Quando ele apareceu, né? Tipo assim, ele é um personagem que Sei lá, acho que pessoas Eu não lembro muito bem Como ele aparece Mas eu não lembro se eu já gostei Eu gostei dele de cara Mas ali pelo jeito dele Assim, eu não fui tão Assim, sabe? Tipo, de início Assim, eu gostei Apesar de eu ter gostado dele De cara, assim Foi um personagem que eu achei Muito estiloso Quando apareceu Eu achei ele muito foda Foi um personagem que eu fiquei Meio assim Eu não lembro, na verdade Pra ser bem sincera, né? Mas eu acho que eu não curti tanto Assim, não fui Fui com a cara dele Mas eu não fui muito Com o personagem, assim Assim, quando ele Ele se apresentou mais Pro anime, sabe? E... Cara Eu não lembro mais nada, mano Eu sei que tinha muito filler Eu lembro que o Boruto Ele sabe que ele tem esse olho Ele sempre vê o olho, né? Aí ele fala assim Pro pai dele Ah, eu ativei o Byakugan E aí o Naruto, o Hinata Tipo, fala Não, então me mostra Ele tenta mostrar Mas não consegue E aí fica Aquele olho dele Ficou um mistério Até então, né? No anime Porque é ativado Mas, enfim Não consegue Aí tem um Tem um Tipo Tem um Lá no comecinho Tem uma mina Que ela Tem um cabelo amarrado Da turma dele Que ela se mostra Tananã Mas ela tem um Sei lá Era tipo um leão Um tigre Não sei Que aí Ele consegue levar Essa menina E esse Inui Acho que eu não lembro direito Gente, falta dimensão Gente, eu não lembro de nada mais Só Eu tô falando Que eu tô lembrando E parece que ela vê O olho dele Acho que é a única Que vê o olho dele Eu não lembro E... É isso Então ele tenta mostrar Ele vai até A Hinata leva ele, né? Inclusive No avô, né? Pro pai dela No avô do Boruto Pra, tipo Ele fazer um treinamento Porque falou, pô Se você realmente tem um Miyakugan Você vai despertar E uma hora E acaba despertando mais cedo Inclusive É uma outra personagem Que tipo Ela vai ser bem Sei lá Quando eu assisti o anime Pra mim Ela é uma personagem Que seria bem aproveitada Tipo Na minha visão Porque ela é muito forte, né? Então o Boruto vai Tenta E ninguém fala Não, ele não tem Aí o Naruto fala Não, você tá mentindo Então tem toda aquela coisa Enfim Ele é um personagem Que no começo Ele é um personagem Assim Que é o Naruto Mano Depois que ele está Na Hokage Ele tem muitas atividades Pra fazer na vila E tudo mais Enfim E meio que ele Tipo assim Não é que ele não ligue Pra família Mas ele meio que Tipo Não é tão assim Com a família dele, né? Tipo Ele fica mais tempo lá Enfim Fazendo os trabalhos dele E o Boruto Sentiu muito ódio disso Eu senti muita raiva disso Mas No decorrer do anime Muita gente talvez Não goste de Boruto Porque fala que ele é mimadinho Dessa forma Mas no decorrer do anime Ele vai amadurecendo muito Pelo menos eu pude Acompanhar esse amadurecimento dele E eu não lembro Onde eu parei, mano Eu não lembro Onde eu parei no anime Eu não lembro Até que episódio eu fui Mas isso aqui Que mostrou Dessa aqui da luta Cara Eu não lembro nada Tipo Isso é dali em diante Eu não acompanhei Muito menos ali Quando tem o Kurama morre Cara Eu não acompanhei Ali é o que eu dropei mesmo Por conta Eu não consegui, mano Eu chorei tanto Que eu simplesmente Dropei Eu nem fazia live ainda Eu tava assistindo no off Eu dropei, cara E pra mim não existiu mais Eu cancelei Mas eu queria muito Continuar por conta do Kurama Tipo Naruto é meu personagem favorito Naruto foi meu primeiro anime Então eu tenho muito apego Pegou com o Kurama Enfim E aí quando eu fiquei Mano Eu fiquei sabendo Eu fiquei assim Meu Deus Então tipo Por mais que eu tenha um Queria muito continuar assistindo Eu acabei não acompanhando, né Mas cara Me despertou muito a minha curiosidade Agora eu quero saber mais sobre Porque eu nem escutei mais Falar sobre Inclusive Eu achei bem legal Ter trazido um som do Kawaki Inclusive o Ani trouxe do Boruto Então eu já assisti E vai sair À tarde Tá bom Então eu vou postar aí Já que eu reagi esse primeiro Então eu vou postar essa do Marquinho primeiro E do Ani Happy Eu vou postar depois Na sequência Tá bom Então eu espero que vocês gostem Eu fiquei bem confusa Mas eu tenho pra entender ali Que eles Tem ali um laço de irmãos Enfim E aí depois disso Acontece que O Boruto Mano Fica revivendo ali Tipo ele Sabe É o Tem um Momoshiki Momoshiki? Ishiki? Agora eu não lembro Tem um Otsuki aí dentro dele Que tipo Meu que toma conta do corpo dele Pelo que eu entendi Foi isso E aí né Com essa tomação de conta do corpo aí O Kawaki O único jeito que o Kawaki acha É de matar E ele fala pro Naruto Não Você pode me matar Então ele Ele perde o karma dele Depois ele vê que aquela A vila não é pra ele E aí ele fala pro Naruto Que vai matar o Boruto Que é o único jeito Que ele odeia muito os Otsuki É o único jeito De acabar com tudo Mas que o Naruto Pode matar ele na sequência Sabe E depois disso Ele se indaga ali Por que que ele desperta ali de novo Ele tá com o karma Mas o karma sempre teve com ele Na verdade Depois ele fala assim Por que que o Boruto Tem que viver uma realidade Diferente da minha E aí Quando diz que tipo O Boruto na verdade Tá sendo procurado Por matar o seu pai Aí chama Kawaki Uzumaki Agora que eu vi o nome do título Kawaki Uzumaki Mano Meu Deus Eu tô ficando louca Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tentei explicar aqui Tudo que eu falei Acho que eu demorei bastante Inclusive Mas cara Que loucura Agora eu vou escutar aqui do Boruto Pra ver se dá uma explicação mais pra minha mente Mas cara Deixa o like Se inscreve Tamo junto Deixa aqui Nos comentários O que saiu de som Pra gente estar reagindo Essa semana Viu Muito obrigada Pelos 10 mil Vocês são muito fodas Gente Até a próxima E tchau 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 Obrigado.